E aí, jovens, tudo certo? Estão bonzinhos? Muito bem, no vídeo de hoje a gente vai corrigir uma prova então da Banca Legale, cargo de agente administrativo legislativo, certo? Da Câmara Municipal de Vereadores de São Luiz Gonzaga, que eu não falei o nome, né? Essa prova foi aplicada então esse final de semana passada, não lembro se sábado ou domingo, né? Mas foi aplicado esse final de semana passado, ok? Já vou adiantando aqui que tem um recurso, uma troca de gabarito na questão número 13, se não me falha a memória, quando a gente chega lá eu vou lembrar. Certo? Mas, se tu não está aqui por uma correção desta prova específica, tu não fez esse concurso, tu está vendo outras provas, está se preparando para uma outra prova da Banca Legale, né? E está procurando correções e tal, dá uma olhadinha aqui na descrição do curso, que eu deixei todas as opções de cursos que eu tenho de informática, certo? A gente tem então, eu tenho resolução de questões de informática, tem apostilas de informática, tem uma apostila com o professor Daniel Marques, professor de língua portuguesa, a gente tem uma apostila junto de português e informática. Todas as opções que eu tenho disponível eu vou deixar aqui embaixo na descrição e aí tu escolhe qual é a melhor. Lá no PGF Concursos eu tenho então curso completo com teoria e questões, né? O ideal o que é? Se tu não tem tanta experiência assim, o ideal é que tu adquira um curso online, né? Com teoria e questões, mas se tu já vem de outros concursos estudando, tem um pouquinho de noção de informática, quer só conhecer a banca? Resolução de questões é o mais recomendado para ti, certo? Mas vamos então para as questões aqui desta prova. A questão de número 11, então. No explorador de arquivos do Windows 10, os atalhos de teclado em português, e aí tem duas lacuninhas, uma e outra, podem ser utilizadas respectivamente para abrir uma nova janela e fechar uma a janela ativa, tá? O gabarito preliminar é a letra C de casa. Eu vou comentar aqui o gabarito preliminar, certo? Que já foi divulgado, então, pela banca legal. Ele está correto aqui. Para abrir uma nova janela, então, é possível, no explorador de arquivos do Windows 10, Ctrl N, e para fechar é o Ctrl W, tá? Para fechar a janela, então. Ou Ctrl W ou Alt F4. Temos o Alt F4 na letra A, mas o Ctrl T não é utilizado para abrir uma nova janela, então é por isso que está errada essa alternativa. Correto, então, o gabarito preliminar é a letra C. Questão número 12 diz o seguinte. No Microsoft Windows 10, o ícone representado na figura ao lado está associado a qual das seguintes soluções? Mensagens instantâneas, não. Central de ações, letra B de bola. Está disponível, então, na parte lateral, na barra de tarefas, né? Vou botar aqui a máquina virtual. Essa aqui é a máquina virtual. Inclusive, já a central de ações aqui já está aparecendo várias mensagenzinhas, ó. Vou tirar minha cabeça da frente, né? E está aqui, ó. Ele está aparecendo várias mensagens já aqui, ó. É esse ícone aqui. Esse 12 representa, então, que tem 12 mensagenzinhas, né? A gente vai clicar aqui e vai aparecer, então, as notificações. Essa aqui, então, é a central de notificação aqui do Windows 10, ok? Então, questão número 12, alternativa, gabarito preliminar correto, letras B de bola, né? Central de ações. E a questão número 13 é a nossa questão com recurso para troca de gabarito, que diz o seguinte. Sobre o Windows 10, analise as seguintes afirmações. É uma questão sobre arquivos e pastas ocultas do Windows 10. Romanos 1. É possível ocultar arquivos e pastas no explorador de arquivos do sistema? Sim. Para que servem esses arquivos e pastas ocultas, né? É muito utilizado, por exemplo, por softwares. Por exemplo, eu estou aqui no disco local C, né? Arquivos de programas. Eu estou aqui no disco local C, né? Arquivos de programas e outras pastas. E vê que tem algumas pastinhas meio transparentes, né? Deixa eu mudar aqui ícones grandes e já dá de ver bem. Vejam essa primeira aqui, que ele está meio transparente. Não está tão cor de pasta quanto a outra do local, né? A outra do lado. Significa que essa aqui é uma pasta oculta. Então a gente pode ocultar pastas e arquivos no Windows 10. É possível ocultar pastas e arquivos no explorador de arquivos do sistema. O explorador de arquivos é esse aqui que está aberto, né? Sim. Por algumas formas. Eu posso clicar nas propriedades com o botão direito em cima. Propriedades. E oculto, ó. Vejam que está aqui em oculto. Ok. Eu venho na guia exibir. E vejam que tem aqui itens ocultos, ó. Esse grupo aqui, ó. Mostrar barra ocultar. Tem aqui, ó. Itens ocultos. Eu tiro a seleção desse, ó. Vejam que sumiu as demais pastas, né? Porque são ocultas. E aqui no explorador de arquivos, eu tirei a seleção da caixa aqui, ó. Vou clicar. Vai exibir novamente os itens ocultos. Outra forma, né? De fazer isso é aqui, ó. Opções. Clica em cima. Alterar opções de pasta e pesquisa. Nessa janelinha de configurações que abriu, vai na guia modo de exibição. Vai aparecer várias opções, ó. Configurações avançadas aqui, ó. E vai baixando, vai baixando, ó. Pastas e arquivos ocultos. Mostrar arquivos, pastas e usinidades ocultas, não mostrar e tal. É mais fácil vir aqui na guia exibir, né? Aqui é mais fácil. Então a gente consegue exibir ou ocultar. Conseguimos também atribuir se um arquivo vai ser oculto ou não, né? Por que eu falei que isso aqui é muito utilizado por programas? Porque, por padrão, o Windows 10, ele não exibe esses arquivos e essas pastas ocultas. E ele é utilizado por programas, porque os programas salvam pastas em diversos locais, né? Vai depender do programa e tal. E eles colocam algumas pastas como oculto, justamente para o usuário não ir lá mexer e fuçar e fazer besteira, né? Para evitar isso. Mas isso é configurável, é acessível ao usuário. Então o Romanos 1 da questão 13 está correto. Vou dar o gabarito preliminar aqui, que é a letra C de casa, tá? E por que que está errado, né? Arquivos ocultos não podem ser exibidos a partir do explorador de arquivos. Está errado porque a gente viu, né? Que tem a opção para exibir ou ocultar os arquivos ocultos aqui, ó. Cadê a Windows 10 aqui, ó? Vamos na guia exibir. Tem aqui, ó, itens ocultos. Mostrar barra ocultar o nome do grupo, ó. A gente consegue exibir ou ocultar através do explorador de arquivos, que é isso aqui que a gente está mexendo. Então, essa letra C que a banca deu como correta aqui, ó. Essa Romanos 2, na verdade, que a banca deu como correta. Na verdade está errada, né? Porque arquivos ocultos não podem. Podem, sim, ser exibidos a partir do explorador de arquivos. Esse aqui é o erro, tá? É possível ocultar um arquivo oculto? É possível ocultar um arquivo existente alterando suas propriedades? Correto. Vamos aqui, ó. Selecionamos a pasta. Botão direito. Ele está carregando, que ele está lentinho, essa minha máquina virtual, né? Mas vai ser aqui nas propriedades, ó. Propriedades e vai ter o atributo, que a gente já viu antes, né? Atributo, somente leitura ou oculto, tá? Daí é um arquivo de programa, não vou mexer nele, mas daí ele vai aparecer uma mensagem se tu quer aplicar as subpastas, os arquivos que estão dentro e tal. Isso aí. Então, Romanos 3 está correto, é possível ocultar um arquivo existente alterando suas propriedades, Romanos 3 correto. Dessa forma, o gabarito correto é a letra D de dado, 1 e 3, tá? Professor, como é que a legalia é em relação a recursos? Em relação a anular a questão, a legalia é muito chata. Mas, como é uma troca de gabarito, tu vai argumentar e tal. Inclusive, eu tenho um modelinho que eu posso te mandar pelo Instagram, é lá em cima, ó. prof.josuel, me chama no Instagram e segue no Instagram, né? Me segue no Instagram e chama lá e eu te mando um modelinho. O ideal é que tu reescreva com as tuas próprias palavras, né? Eu vou te mandar um modelo, mas tu não vai copiar e colar e mandar apenas esse modelo. Tu vai reescrever as tuas próprias palavras. Se tu conhece alguém que fez essa prova, errou essa questão, marcou a letra D, e vai se beneficiar com essa alteração de gabarito, fala, olha, entra com o recurso, quanto mais recursos, melhor, tá, para a banca aceitar isso, ok? Então, o gabarito perdeu a letra C, mas eu recomendo a alteração de gabarito para a letra D. Questão número 14. Não se trata de uma opção da guia arquivo do Word 2016. Imprimir está correto, novo sim, para criar um novo arquivo, é possível criar a partir da guia arquivo lá do Word. Salvar como sim, exportar, temos essa opção. Orientação de página não, porque orientação de página é layout, é onde vai exibir lá retrato ou paisagem. E a questão 14, letra E, está disponível então na guia layout, tá? Orientação da página. Número 15. No Word 2016, executado sobre ambiente Windows, versão em português do Brasil, qual dos seguintes atalhos de teclado pode ser utilizado para criar um novo documento? Ctrl N, Ctrl O, Ctrl T, Ctrl A ou Ctrl W? Gabarito dessa questão, letra B de bola, tá? Ctrl O para criar um novo documento. Ctrl N vai aplicar negrito, a palavra, o texto selecionado. Ctrl T, selecionar tudo, selecionar todo o texto do documento. Ctrl A é um atalho para abrir o novo documento. Ctrl W é um atalho para fechar aquele documento. Ele não é igual ao Alt F4 que vai fechar a janela, ele fecha aquele documento. Claro, se você tem um documento fechado, ele vai fechar, né? Mas ele fecha o documento e não a janela do Word, né? Então, letra B de bola, Ctrl O é o gabarito preliminar correto aqui. Número 16, qual dos seguintes ícones representa a funcionalidade de bordas de página? Localizada na guia Design do Word 2016. O gabarito aqui, preliminar e correto, é letra A. D mais, deixa eu ver se eu acho, até porque eu não tenho um Word 2016, o meu 365. Mas tem muita coisa que é igual, né? Guia Design. As bordas de página, vejam o que é este ícone aqui. O ícone ao lado, ó, tá na alternativa letra B, é cor da página. Esse ícone, C ou D, eu sei que é margens, tá na guia Layout. Ó, margens, tá? E a orientação que a gente viu anteriormente, na questão anterior, né? Margens tá aqui. A letra C, eu sinceramente não reconheço esse ícone. Eu vou ser sincero, eu não reconheço esse ícone. Tá na guia Design também esse ícone? Não, eu vou ser sincero, é esse ícone eu não reconheço assim de... De cara, guia Referências, talvez. Às vezes, eles criam, inventam, desenham um ícone e a gente fica procurando, né? Letra D, Margens. Letra E, eu também não reconheço esse ícone. Mas, enfim, o gabarito aqui, então, vai ser letra A, tá? Que tá disponível, então, na guia Design. Bordas de página, ok? Questão número 17. Inserir nota de fim, trata-se de uma opção disponível em qual das seguintes guias do Microsoft Word de 2016? Arquivo, referências, inserir, página inicial ou revisão. Letra B de bola é o gabarito dessa questão. Nota de fim, nota de rodapé estão disponíveis na guia Referências, tá? Grupo Notas de Rodapé, tá? Guia Notas de Rodapé que é representado por este íconezinho aqui. E tá se tratando aqui da guia Nota de Fim, né? Que ele tá aqui, ó. Inserir nota de fim a este íconezinho, tá? Pra ti que tá se preparando pra uma prova da Legale no futuro, o que que é importante, né? É importante tu analisar essas questões e ver o que que tá ao redor, né? Porque a banca não vai cobrar exatamente a mesma questão. Mas, ah, nessa questão aqui ela cobrou sobre as Notas de Fim, né? O que que tem ao redor das Notas de Fim? Porque vai que tu dá sorte que é o mesmo avaliador. O avaliador não tá com muita paciência pra fazer a questão e faz questões semelhantes à que ele já cobrou. Bom, olha o que que tá ao redor. Olha, a gente tem lá no início da guia Sumário, Adicionar Texto, Sumário. Tem a nota de rodapé, né? Outro tipo de questão que a gente viu que a banca cobra também bastante. Que a gente vai vendo ao longo, né? Não se trata de uma opção, né? Ela vai perguntar a exceção. Por exemplo, aqui, ó. Já teve mais de uma vez, teve uma vez, na verdade, Câmara de Porto Alegre, se não me falha a memória, a Legale perguntou. É uma opção de margens pré-definidas, exceto. Daí, colocou normal, estreita, moderada. E colocou uma orientação, paisagem, né? Paisagem é orientação, não é margem. Esse tipo de questão a banca cobra também. Esses menus suspensos. Perguntar o que que tá disponível e o que que não tá disponível, certo? Fica essa dica, então, pra ti que tá se preparando aí para alguma prova da Legale. E também dá uma olhada na descrição do vídeo aí, que a gente tem cursos e tem apostilas e tal, pra ti se preparar para a Legale, ok? Bem, a próxima questão, no Google Chrome, executado sobre o ambiente Windows, ao redefinir as configurações para padrão, é correto afirmar que, quando a gente redefine as configurações para o padrão, o que mexe é nas configurações do software em si, e não nos dados do usuário, né? Então, sem as salvas são removidas, não porque é dados de usuário. Favoritos salvos são removidos, não porque é do usuário. O mecanismo de pesquisa padrão alterado para o Google, mecanismo, é as configurações. Então, letra C de casa. O histórico de navegação é eliminado, não porque são dados de usuário. Já tem uma outra alternativa, tem uma outra opção nas configurações, pra apagar os dados de navegação. Nenhuma alternativa está correta, tá errada também a letra E, tá? Letra C de casa. Número 19. Qual dos seguintes atalhos de teclado pode ser utilizado para ir para a barra de endereço no Google Chrome? Ambiente Windows em português. Ctrl B, Ctrl H, Ctrl L, com Shift C ou Shift B? Gabarito dessa questão, Ctrl L. Letra C de casa para ir para a barra de endereço. É onde a gente digita o endereço do site e tal. É um atalho, pra ti não ir e arrastar o mouse pra clicar lá. Ctrl L, vai direto pra aquela barrinha lá, ok? Número 20. No Google Chrome, em executado sobre ambiente Windows, qual das seguintes funcionalidades pode ser associado o ícone abaixo? Conexão segura, senhas, criptografia ativada, gerenciamento de dados de usuário, exportar dados de navegação. Gabarito dessa questão, letra B de bola. Esse ícone de chave está referenciado sempre às senhas. Quando tu for configurar tuas senhas dentro do Google Chrome e tal, vai estar referenciado, então, quando tu for trabalhar com senhas, vai estar referenciado a este ícone, então. Certo? Então, tá correto as demais questões, né? O único recurso aqui é aquela troca de gabarito que a gente viu na número 13. Se tu quer um modelinho, pode me chamar no Instagram, prof.joel, te manda o modelo de recurso. Tu altera o texto e tal e manda com as tuas próprias palavras, tá? Tá aí na tela novamente meu Instagram, prof.joel. Se tu tá se preparando pra legale, não esqueça de dar uma lida aí na descrição e ver o que a gente tem pra te se preparar. E eu tenho uma apostila gratuita, aliás, com 45 questões de informática da Banca Legale. Vou deixar aqui na descrição também, certo? Até o próximo vídeo, até mais. Bons estudos e boa sorte aí para quem fez esta prova em São Luís Gonzaga. Até mais!